Ei! Vamos lá, vamos lá eu 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 E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. Mua tanya gila-gila ini jalannya juga gila-gila Oh terlalu panjang sekali bukan Hai habis itu kira-kira kira-kira tempat berpulau berhubung pada sini ayah aku Obrigado por assistir. Re раза Terça-tete Terça-tete Mais D chico rawa cari kaya muda malah diambil saya lho pilih cari yang muda o caisne asnir o o o o o o o o asnir que caisne que caisne em em a en é eu só como eu acho em eu eu é é o 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